Que saudades Já partiram para Deus Mas eu tenho uma viva esperança De um dia encontrá-los lá no céu Laverei meu pai Laverei minha mãe Laverei Isaac e Jacó Laverei Abraão E serei seu irmão Laverei meu Jesus Com as malas nas mãos Laverei o meu amigo Paulo Laverei Pedro, Tiago e João Mas primeiro eu quero ter Meu mestre amado E amado De todo o coração Laverei meu pai Laverei minha mãe Laverei Isaac e Jacó Laverei 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 Abraão E serei Seu irmão Laverei Meu Jesus Com as marcas Com as marcas nas mãos Laverei Laverei Meu pai Laverei Laverei Minha mãe Laverei Laverei Isaac e Jacó Laverei 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 Seu irmão Laverei Meu Jesus Com as marcas Com as marcas nas mãos Com as marcas nas mãos